O Ministério Saúde distribui máquina testesuap no careta operacional para o município de Lauten, também se o processo de negócio. O Ministério Saúde distribui máquina testesuap no careta operacional, também se distribui para o município de Lauten equipamentos que facilita serviço de saúde de Covid-19 no município. O Ministério Saúde distribui máquina testesuap no careta operacional para o município. O Ministério Saúde distribui máquina testesuap no careta operacional para o município de Lauten equipamentos que facilita serviço de saúde. O Ministério Saúde distribui máquina testesuap no careta operacional para o município de Lauten equipamentos que facilita serviço de saúde. Obrigado.